Música Vamos agora pela Band, pela Band News FM Um programa que não é tucano nem metralha Muito pelo contrário Agora é tarde com Rafinha Bastos Música Olha aqui Seja muito bem-vindo, vamos agora é Tanju Muito obrigado Marcelo Messi, Jabujan Reusnerd Essa plateia maravilhosa Posso dar um abraço? Posso dar um abraço pra você? Posso dar um abraço pra você? Tô me sentindo sozinho, gente Obrigado pela visita de todos Nesse programa muito especial, quinta-feira Você estava assistindo ao Polícia 24 Horas Agora você assiste essa turma de delinquentes aqui Sejam muito bem-vindos vocês todos Você percebeu qual é a manha? A manha da televisão é o seguinte Você está falando, você aumenta um pouco de tom de voz Vem um pouco das palmas É assim que tem coisa Recebo aqui a musa do Congresso Nacional Um papo muito legal Uma política que é linda É extremamente competente É gaúcha Manuela Dávila vai estar Uma gatíssima Também vou bater um papo com o Luan O Luan é o seguinte Ele é o criador de um perfil no Twitter Muito engraçado Que reúne as pérolas dos erros Dos corretores ortográficos Nossa O seu sauro O seu sauro Isso Você vai escrever tipo Oi, Valesca Você escreve Oi, buxeta Sabe Todas esses erros Ele faz uma seleção de coisas E ele vai trazer aqui para o programa A gente vai conversar Mas vamos às notícias, senhoras e senhores Vamos lá Vamos às notícias Eu dei uma reboladinha Num avião que pousou em São Paulo A Polícia Federal apreendeu barras de ouro Sem nota fiscal Ah, isso é um problema É, elas estavam a caminho de um grande empresário de São Paulo E se eram barras de ouro A gente já sabe que é um empresário Bota a foto na tela Silvio Santos A mercadoria foi apreendida Porque estava sem nota fiscal Não, porque o piloto não estava em dias Com as mensalidades do carnê do baú Os policiais levaram 31 barras de ouro Para a delegacia E podem levar mais, claro Isso se eles acertarem O que é lugar de tomar banho Com oito letras Olha na tela, olha só Vai levar mais barras de ouro Nos Estados Unidos Um paciente está processando um hospital Porque depois de fazer um exame Acordou com uma calcinha rosa Ah 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 Bota a foto dele na tela Na verdade o cara era muito feio A gente botou uma gostosa A gente manda aqui Faça o que eu quero Faça o que eu quero É melhor acordar com uma calcinha Do que com aquele avental aberto nas costas Que a gente fica andando com a bunda Não gosta daquele negócio no hospital É, vocês que são jovens não sabem do que ele está falando Mas o Marcelo, como é o senhor Já passou muitas vezes pelo hospital E a senhora, sua mãe Já deu aquela choroca hoje? Já deu Já deu Me ligou e falou Já dei Já dei Tá, tá bom Eu fico imaginando o cara desesperado Eu quero ver as imagens das câmeras E o médico fala assim Pode anota aí o site então www.exvideos.com Mas o pior mesmo não é ter um médico te comer e colocar uma calcinha O pior é receber uma ligação do plano de saúde Dizendo, infelizmente, o seu plano não cobre transplante de pregas Essa que é a queimação Você respondeu pra eles? Ah, não foi pra você Não foi pra mim, é o cara da calcinha E falando em médicos, dá uma olhadinha no que apareceu no raio X De um senhor chinês essa semana Imagem surpreendente, bota na tela Uma garrafa, mano O chinês sentou na garrafa Reloginho na tela Vamos ver o maior número de piadas infames que eu consigo fazer com essa notícia Em 30 segundos Relógio na tela Pode ir Atenção Valendo Isso que eu chamo de ralar na boquinha da garrafa Ô tio, tira a garrafa do traseiro que o casco é retornável Prepare-se para peidinhos ultra refrescantes É sem dúvida a melhor fantasia de máquina de refrigerante que eu já vi Essa é boa Na próxima vez, desconfie quando o amigo seu chegar e falar assim Senta aqui e vem tomar um negocinho Ô tiozão, não precisa levar o pé da letra quando te mandam tomar no rabo 30 segundos Senta aqui e vem tomar no rabo Canta! 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 Eu diria que tem duas bolas! Duas bolas! Ah, foi bom! E vou você! Saixão!!! E aí E aí A pillow ComprIntém Compr Opportunil Comprunte Comprughs Comprunte